Um dia nasceu na terra de Israel um homem chamado Yeshua. Nasceu não de uma gestação natural, mas de um evento especialmente engendrado por Yah, o Deus Eterno. Socialmente falando, nasceu do ventre de uma mulher que se chamava Miriam. Nasceu judeu, segundo a linhagem da chamada tribo de Judá. Já veio ao mundo com um nome específico, ordenado por Deus, mediante a instrução do anjo que apareceu a ela. Mateus 1, 21. Forás nele o nome de Yeshua. Nasceu Yeshua, cresceu Yeshua, viveu Yeshua, morreu Yeshua e ressuscitou Yeshua. Tendo vivido na terra de acordo com a interpretação espiritual da Torá, que é a interpretação correta da Torá. Viveu integralmente sob a Torá. A interpretação correta da Torá, sem as tradições criadas por homens. Morreu por causa disso, e se levantou dos mortos por ordem de seu Deus e Pai, Yah, também chamado de Eterno ou Adonai. Claro que Yah é a redução do nome, não é o nome de Deus inteiro. É a forma reduzida usada em alguns textos. A forma reduzida do nome divino. Yeshua viveu a Torá em sua plenitude, como Israel jamais conseguiu viver. Para que fosse capaz de ser mestre mundial, sacerdote segundo o turno de Melquisedeque. E através de seus ensinamentos, Deus escreve a interpretação correta da Torá nos corações dos fiéis, e os capacita a ser parte integrante da Kerilá. A Kerilá, a congregação do Eterno, o corpo messiânico, conjunto de todos os salvos. Desde o início da salvação até agora e até quando houver. A Kerilá, a congregação do Eterno, que nunca foi exclusiva de judeus. Na formação global da congregação de El Shaddai, temos Raab, a ex-prostituta, que não era do povo de Israel. Ruth, do povo de Moab, que não era do povo de Israel. Obededon, dos filisteus. Cornélio, romano. O eunuco de Candace da Etiópia. E todos os demais humanos que aceitaram o testemunho de Yeshua e o reconheceram como o Messias salvador. Aquele que foi ungido para perdoar pecados e conceder vida eterna junto com Deus. O nome dele é Yeshua. Ele está vivo. Ele não está morto, ele está vivo. Assim como sabemos que todos os justos de Deus estão vivos. Lá onde estão agora. E há, é Deus de vivos e não de mortos. Como diz o próprio texto bíblico. Yeshua está vivo. E é de lá, do trono eterno, onde está sentado junto com o Pai, que Yeshua intercede por todos aqueles que são fiéis ao nome dele. E mantém essa crença, sem duvidar. Ele não é o Deus Pai. É o filho dele. Yeshua não é um tipo de sub-Deus. Ele é parte da vida divina. Do Deus que é tão absurdamente grandioso. Tão absolutamente pleno. Que sua existência total. Apresenta a emanação complementar de sua própria natureza. Sua própria vida. É o Rei absoluto tendo comunhão com Ele mesmo. Em todas as formas de emanação ou manifestação. Lembrando que nós chamamos de emanação. São todas as formas legitimamente usadas por Deus. para se apresentar diante daqueles que não podem vê-Lo como Ele realmente é. Emanação é isso. É a forma legítima que Deus tem de se apresentar diante daqueles que não podem vê-Lo como Ele realmente é. E assim como Yah é nosso Deus, assim semelhantemente Ele também é o Deus de Yeshua. Pois mesmo sendo Yeshua igual ao Pai em natureza espiritual, o Pai está acima dEle. Portanto, se o Pai está acima de Yeshua, além de Pai dEle, é Deus dEle também. Em Apocalipse 3.12, Yeshua chama Deus de meu Deus. Não é só o Pai, é só, é também o Deus dEle. Um dia Yeshua irá retornar a esse mundo. E daqui vai governar o mundo todo com base na Torá. Mas é na interpretação correta, repito, a interpretação correta da Torá. A interpretação vinda dos céus, ordenada pelo Deus Pai. O templo que será a sede dEle em Israel vai vir junto com Ele, e não das mãos de homens que seguem religiosismos errados, como se fossem doutores eternos. Bom, até aqui tudo foi dito. Mas aí eu te pergunto, por acaso é isso que o cristianismo tem ensinado? Não. Ele tem ensinado que Jesus Cristo é o próprio Deus Pai, que morreu para poder salvar todo mundo. Ele não fez caso da Torá, porque a Torá era de Moisés, e como Jesus Cristo teria superado Moisés, a lei acabou. Ou não também, pois alguns outros segmentos do cristianismo ensinam que Jesus Cristo foi criado por Deus. Ele é apenas uma criação, como nós, ou como os anjos. Ou seja, alguém que ouve um momento do espaço-tempo em que ele não existia, e que ele passou a existir. E também dizem, nesses segmentos evangélicos, que é errado chamar de Exua, não pode chamar ele de Exua, porque não foi esse o nome que os manuscritos gregos nos apresentaram, como se Exua tivesse nascido grego. Perceba bem o tamanho da diferença de perfis. Por isso, eu te digo, Jesus Cristo é um perfil falso de Exua. Jesus Cristo é um perfil falso, como tem perfil falso em rede social. Jesus Cristo é o perfil falso de Exua. Alguns outros segmentos, dito cristãos, ensinam que Deus era um homem comum como nós, e que um dia nós seremos exatamente como ele é. Afinal de contas, você quer a verdade ou quer uma religião para passar o tempo? Exua deixou um legado, uma obra pronta, um modelo para ser seguido. Ele não veio e foi embora só, ele deixou algo para nós. Ele deixou um legado, um conjunto de ensinamentos, um modelo para ser seguido. E foi esse modelo que gerou aquele lá, a congregação messiânica do primeiro século, onde judeus e gregos eram iguais, onde a pregação do reino de Deus era coisa séria, onde a pessoa era desestimulada a querer ficar rica, onde não se impunha costumes judaicos a ninguém. E é isso que era para ter entre nós hoje em dia. Mas não tem. Aí eu te pergunto de novo, vai continuar insistindo em afirmar que a religião A ou B é a mais correta? Que Deus quer circuncisão para todo mundo? Que só é salvo quem vira judeu? Ou que ter relacionamento direto com Yeshua é perigoso? Como afirma o Papa Jesuíta que tem aí. Se quer aprender o que os doze de Yeshua aprendiam, é aqui, o aprisco. O aprisco não é religião e nunca irá ser. O aprisco é o legado dos doze. Apenas isso. Nem judaísmo, nem cristianismo. É apenas o caminho. Como o apóstolo Paulo se referiu ao rei Agripa, no texto de Atos, diz, eu tenho servido ao Deus meus pais de acordo com o caminho. É o caminho. O legado que Yeshua deixou para nós é, digamos assim, é um legado virtual. É tão virtual quanto uma loja online ou uma conversa por WhatsApp. É receber e passar. Aprender e passar. É Yeshua sendo quem ele realmente é. Para todos. É Yeshua sendo o salvador. Para quem tem dinheiro e para quem não tem. E por falar em dinheiro, pode guardar o seu. Você vai precisar dele ainda hoje. Mas também precisa de Yeshua. E vai ter de graça. Como ele mandou. Graça e paz. Shalom. E vai ter de graça. 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 Obrigado.